Recém-inaugurado no Pátio das Américas, torteria Água na Boca, com produtos especiais para este Natal, não é, Helder? Com certeza! Temos o tradicional panetone com frutas cristalizadas, o chocotone, as velas natalinas, as tortinhas alpina, pão de mel e a novidade do ano que são as barrinhas de chocolate. Tudo isso você só encontra aqui, na torteria Água na Boca. Tortas caseiras, salgadas e doces.